Sinto minha boca secando Porque aqui dentro você ainda é minha, ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ruide É questão de detalhes, só a gente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Grava isso aí rapaz, grava, grava, vá A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha Porque aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes, só a gente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai... Final do fim Confere no seu coração o pedaço que falta A gente se acertando vai... É questão de detalhes, só a gente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Quem gostou dá um gritinho assim lá Massa! A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Obrigado.